Quando a gente fala sobre emagrecimento, não adianta simplesmente eu focar no exercício. Qual é o melhor treino? Qual é o melhor perfil de exercício? Qual é a melhor metodologia? Eu sei que isso é o que todo mundo tem ansiedade em saber, né, Carla? O que emagrece mais? Qual é o tipo de treino que eu vou proporcionar maior emagrecimento? Galera, isso é importante a gente saber, mas não é o que vai diferenciar você do colega ao lado que está atendendo outra pessoa que quer emagrecer também, tá certo? Porque quando a gente fala de emagrecimento, né, então se a gente pensar na questão de base como a obesidade, ela é uma doença multifatorial, ou seja, relacionada a muitos fatores, e multicausal, diversas causas. que podem desencadear a obesidade.